Para explicar o que eu estou sentindo, é uma mistura de sentimentos, é uma alegria grande por poder estar aqui de novo, sentado aqui, mas ao mesmo tempo um luto por ter perdido que o que eu estou sentindo, é um buraco, mas não é um buraco, mas não é um buraco, Mas como eu postei uma foto esse dia, falando que seguirei em frente honrando os que hoje foram morar com Deus, né, e honrarei seus familiares que aqui ficaram, que hoje estão sentindo a dor, então farei de tudo pra voltar a jogar, né, com muita paciência, mas farei de tudo pra poder dar muita alegria ao seu Plínio, aos médicos aqui que são aqui presentes, Mendonça, Edson, todo mundo que torcem pela Chapecoense, então farei de tudo pra dar muita alegria pra esse pessoal aqui.